Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu apresento para vocês uma outra versão do modelo ON-55B, versão camuflada, né? Dessa vez eu apresento para vocês o modelo camuflado cinza, eu trouxe no vídeo anterior o modelo verde militar, né? Então hoje eu vou mostrar aqui com mais detalhes a versão cinza, então às vezes você está olhando lá no site também na dúvida como é que é o relógio, né? Esse vídeo review ajuda um pouco aí na... a você tirar algumas dúvidas, se for adquirir o modelo, beleza? Eu vou deixar o link embaixo, geralmente eu deixo o link das lojas da Shopee, né? Geralmente da China, que são com melhores preços, lojas confiáveis E eu vou deixar o link para quem tiver interesse aqui na descrição do vídeo, beleza? Olha só, esse modelo cinza ele é muito top, olha só, é um camuflado só que cinza, né? Tem cinza, tem um preto, tem um cinza mais clarinho, cinza mais escuro, né? Mas olha só que show de bola o relógio, por dentro aqui a pulseira é mais cinza aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, tá vendo? Ó, mas no restante aqui é todo camuflado, inclusive a caixa do relógio, ele é igual o relógio lá, o verde militar que eu fiz no vídeo Só que a diferença é que nesse aqui é cinza, mas a caixa aqui dentro é igual, você vê que o ponteiro é verde, igual, então só mudou o camuflado por fora Mas ele é muito show de bola, olha só pra vocês verem É um camuflado mais neutro, né? Quem não quer aquele verde, depende que é outra cor, né? Você pode estar adquirindo esse cinza, olha só que show de bola o relógio, camufladinho cinza, ó, muito top mesmo, tá pessoal? Então, é um reloginho da, aqui ó, modelo ON-55B É 5 ATM, relógio aqui na teoria ele suporta, né? Banho de piscina, banho de mar, né? Por ser 5 ATM Ele tem uma luz bem forte aqui no digital, né? Deixa eu mostrar aqui sem a lanter pra mais fácil, olha só A luz dele, essa marca do Skimming Ou melhor, essa versão do Skimming O5-5B Tem uma luz muito top mesmo, tá? E o relógio é bem, o design dele é bem feito Olha só, Skimming gravado, tá? Relógio, como eu já mostrei aqui no pulso pra vocês, médio pra grande Então, se você tem um pulso fino, ele pode ficar meio grande, né? O ideal é um pulso médio pra grande Pra você ficar com o relógio legal aí no pulso, tá? Então fica a dica pra vocês É mais um vídeo review mesmo, pra apresentar o modelo aí Qualquer dúvida, deixe nos comentários Que eu respondo na medida possível, tá? E seria isso, tá? Então, mais uma vez, o link tá aqui embaixo Lá no link você vai encontrar outras cores também Aí você pode estar selecionando o cinza Pode ser que em algum momento, de repente, o vendedor Acabe faltando um outro modelo Que isso pode acontecer, né? Umas cores ficam em falta, outras não Mas ele vai repondo o estoque conforme vai passando o tempo Beleza? Então fica a dica pra vocês Um grande abraço Até o próximo vídeo, valeu!